Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, comida! Vamos precisar estabilizar a comida antes de mais nada, estou na velocidade baixa para acertar alguns detalhes da base, acabou de iniciar o décimo terceiro ciclo, a gente precisa que a bomba comece a bombear essa água para cá, então já vamos dar uma acelerada nesses cabos aqui, como é que está as pesquisas? Está quase liberando o desodorizador, quando liberar o desodorizador eu tenho uma outra surpresa para vocês, vamos dar só uma aceleradinha aqui, tem cogumelo aqui, a gente precisa buscar cogumelo o mais rápido possível, o mais rápido possível, E já vamos ligar a parte dos cabos, puxar por aqui assim, e eu vou cancelar esses blocos aqui, porque eu já vou liberar o bloco permeável Cadê? Ih, não, está longe ainda, está aqui, por enquanto vai ficar oxigênio ali, eu não vou colocar bloco de malha não, vou colocar bloco permeável ao ar Só deixar eles construir essa parte aqui, vamos já colocar um, cadê? Vou colocar, eu não vou colocar armazenador aqui dentro para retirar o limo, porque senão ele vai ficar produzindo oxigênio E não quero que isso aconteça, terminou a pesquisa, agora eu tenho o desodorizador e as portas, agora vamos pular para... Deixa eu ver, eu já preciso de bloco adiabático? Não, ainda não, preciso de destilação, preciso liberar o filtro Vamos lá, vamos começar já, chegamos no ponto que a gente separa as crianças dos adolescentes, podemos dizer assim Que é a hora que você libera o desodorizador, se você souber usar o desodorizador com inteligência, ninguém te segura Beleza, vou botar prioridade 9 aqui, dois desodorizador, está em volta de um armazenador compacto Fazendo isso, o que a gente não precisa? Ah, ainda não tem o limo Fazendo isso, a gente não precisa de... vou pegar esse limo aqui também, né? A gente não precisa de barrela, já já vocês vão ver Vamos cortar ali, né? Coloquei para construir Vou tentar deixar um pouco mais aproximado a... a tela Ah, tem um duplicante, né? Vou dar uma pausa aqui Vamos ver Esse aqui não cava O Thales não cava, mas ele é bom, ele tem 5 de agricultura, 4 de atlético Temos um caipira com pulmão de mergulhador Tem 3 de escavação, 3 culinária e 3 de agricultura Esse aqui nem pensar, além de ser aluno lento, é narcoléptico Ah... Não, nenhum desses dois aqui Apesar que ele tem... ele é agricultura e tem interesse em agricultura, né? Mas ele não cava, putz Duplicante que não cava é problema Ele não cava, mas constrói, né? Tá, vai ser o Thales mesmo É... Conforme eu tinha prometido aí, o próximo vai ser então o João Ferrari Seja bem-vindo, João Imprimei você Tá imprimado Vamos pegar aqui... Ó, o Daniel já pode ser mensageiro Beleza Mensageiro, o Gabriel tá quase completando o cientista E o João entrou agora Vai ser peão, né? João Ferrari é o peão Beleza Vamos soltar a pausa Escavou o limo? Orgânico Limo 9 Vai tirar esse limo daí rápido Tirou Vamos, vamos Pega esse limo Aí Abrir aqui agora Tirar o limo Deixa eu aumentar o... Pra desinfetar aqui Vamos colocar... 700 mil de armor pra ser desinfetado só Pra não ficar perdendo tempo Ó, já começaram Já A colocar aqui o... O... A fertilização, né? Com limo nos cogumelos Olha só Que interessante isso aqui, ó Tá vendo? Não sobe o oxigênio poluído Sobe poucos germes, tá? Não tem risco nenhum Beleza? Sobe pouquíssimos germes E rapidinho eles morrem E não sobe o oxigênio poluído Eles sempre puxam aqui o oxigênio poluído E filtram É... E a quantidade é baixa que sai daqui Tá vendo, ó Já tá aqui, ó Aqui fica 500 e pouco germes Mas no quadrado de cima, ó Já tá 100 e 200, tá vendo? E aí conforme você vai afastando, ó Vai diminuindo até que tá respirável de novo Beleza? Então esse esquema aqui funciona Pode usar isso aqui dentro da base mesmo Tá fazendo alguns testes e realmente É útil Não precisa nem dar barrela O problema da barrela dentro da base Assim É que ela solta o cloro Dentro da base É... Tá, a gente tá com 7 duplicantes E um que consome... Ih, esse cara aqui tá na cama errada É o João João João, é aqui Tem um cara aí que... Que ia falar Não, o Daniel ronca um pouquinho Vamos começar já a preparar também as camas Para os próximos duplicantes Vamos dar uma acelerada aqui Camas aqui O portal também Já vamos deixar já Preparado Ixi, olha o tanto de areia que tem em cima Se eu cortar aqui Essa areia cai aqui Mas não libera água Beleza É... Eu preciso de mais cogumelo Vou buscar aqui, ó Tem cogumelo ali Agora eu já tenho onde pôr o limo Então eu posso... Meter bronca aqui em tudo Aqui eu já posso ir fechando Buscar esses dois cogumelos Mas tem três Tem mais um aqui embaixo Quanto mais cogumelo vocês buscar Mais rápido, melhor, tá? Eu vou ter que fazer Barra de fritar a lama Não sei Deixa eu só colocar aqui nos consumíveis Eu não quero que eles comam Rango fruto Rango fruto pode comer Que eu não vou... Eu não vou plantar, tá? Não vou plantar rangarvore Eu não quero que eles comam Barra de lama Nem fruto da seda Nem isso Lama frita sim Cogumelo também não E nem fruto grelhado Aí Aqui eu já posso buscar Ali em cima também O problema é que aqui tá muito longe Pra eles levar o limo até lá Eu posso repetir de novo Posso fazer isso aqui, ó Coloco mais um armazenador Mais dois, tá? Tô com problema de oxigênio, né? Preciso de mais um Preciso de oxigenador Cabo Aí Vou construir ali Já vamos começar Deixa eu ver Subir Consigo subir por aqui Se ele acabar aqui Três Um, dois, 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 três E deu Deixar os caniço Tá vendo? Cortei embaixo Já pra Esse aqui eu poderia colher primeiro, né? Já é um cogumelo aqui Já Vou colher ele primeiro Os outros podem tirar Que vai demorar ainda Esse aqui eu vou colher primeiro Olha lá Eu copio as configurações Desse aqui, ó E passo pra esse E agora se eles encontrarem Conforme eu vou Cavando limo aqui Eles já vão colocando Nesse armazenador também Olha lá Não libera o Ou a quantidade perigosa De germes no ar, ó Tá vendo? A princípio Funciona muito bem O ideal é que você não coloque Realmente no meio da base, tá? Onde os duplicantes Vão ficar passando o tempo inteiro Mas Que nem no caso Como eu tô sem muita opção Eu poderia até colocar aqui, ó Poderia até colocar aqui Desse lado aqui Mas eu quero que eles Fertilizem o mais rápido possível Se caso o sistema imune Começar a cair De alguém Aí eu Mudo de lugar Vamos ver como é que tá As profissões aqui Olha o Paulão Já pode escavar Abissalito agora E o Gabriel Já dominou o cientista Então agora ele vai ser Office Boy Que o Gabriel Vocês estão ligados Que vai ser o primeiro Astronauta, né? Ele vai seguir aqui As duas profissões Opa Vai seguir as duas profissões Até o engenheiro exotragem E cientista titular Depois ele vai ser cadete E astronauta Tá? Ele tá Ele tem um futuro brilhante Aí pela frente Não que os demais Não tenham, né? Mas ele vai ser Nosso primeiro Astronauta Com certeza Até mesmo pelo aprendizado Dele ser alto Beleza Já tenho mais cama Pra mais duplicantes Ainda tem oxigênio aqui Tá? Por isso que Oxigênio poluído aqui Tem um pouquinho É... Ainda tem oxigênio aqui Por isso que não tá crescendo Ainda o cogumelo Mas já já Enche de dióxido de carbono Ali Não tem pressa não Aí garoto Olha lá Mais um Aqui eu tenho que deletar Na verdade, né? E aqui vão ser cogumelos também Só cancelar isso aqui Aí Opa Beleza Colheu ali um cogumelo Deixa eu já Atualizar aqui Que eu quero tudo Olha o nabo Com a quantidade de germes Que tem no nabo E agora ele já pode fritar O cogumelo Provavelmente no ciclo 15 Conforme eu tinha falado Pra vocês Aí já começa a dar problema De... De... De comida Então só pra garantir Vamos colocar aqui Na prioridade 8 Barra de lama no contínuo E aqui Lama frita No contínuo Mas antes no cogumelo E depois barra de lama No contínuo Só pra segurar a produção Até... Até a gente ter Cogumelo suficiente Por enquanto A gente vai sair Na busca desesperada Por cogumelo Ele vai quebrar aqui Vai quebrar aqui Já vai pegar mais duas sementes Tem cogumelo aqui Tá tudo ok Olha ele tá pondo aqui Já limo Tá vendo? Já tem limo aqui também E aí já tá Eles já vão Já limpando Esse limo já É menos eficiente Do que o... Ó escassez de comida Falei? Exatamente no ciclo 15 É menos eficiente O processo? É menos eficiente Tá? Porque libera os germes E tudo mais Mas é mais rápido Não obriga a gente A ir atrás da barrela Igual um desesperado Que aqui eu ainda não vi Eu acho Tá Tem aqui Mas tá bem longe Tá bem longe Conseguiria acessar por aqui Ó Tem vários lugares aqui Que pode ter semente de cogumelo Já é bom escavar também Tá vendo aqui? Ó lá Tá vendo? Ó Objeto enterrado Objeto enterrado Então esses lugares Já é bom já escavar Que pode ser cogumelo Ó lá Ele já tá indo plantar o cogumelo Vamos dar uma acelerada Nisso aqui Eu já tenho limo suficiente Já pra Ó lá Comida 800 calorias Eu coloquei prioridade nova Nisso aqui Por que eles não estão Construindo esse fio Agora aqui Já vamos fazer as hortas Até aqui Aí tá plantando Beleza Se tiver mais semente Já vamos colocar aqui Ó Aí O dióxido de carbono Já tá chegando aqui Ó Tá começando a crescer Os cogumelos Tá 100% Acabou as pesquisas? Ah já pesquisou o filtro Agora já vamos pesquisar Então É A eletrólise Mesmo que a gente não vá fazer agora Mas já vamos deixar Pesquisado já Que até 9 duplicantes Esses dois garantem Só aumentar aqui um pouquinho Né A prioridade aqui pra Eles não parar de pôr algo Aqui Temos 6 toneladas de carvão E beleza Tá Ó Tem mais uma semente aqui Já já ele vai buscar Porque a prioridade aqui é 9 Aí eu já tenho a bomba aqui Já vão começar a fazer barra de lama Porque minha comida já foi né E já vai começar a cozinhar Já era pra ter começado Quem é meu cozinheiro? É o Yuri Yuri Prioridade máxima na cozinha Mete bronca Ninguém pegou cogumelo Pegou né Ah faltou tirar esse Já nasceu Deve ter achado mais algumas coisas aqui 1, 2, 3, 4 Não cortou aqui Porque tem um na frente Olha lá Tá começando a nascer os cogumelos Já já tá cheio de dióxido de carbono aqui Isso não é um bug tá Isso aqui não é um bug Colocar comida Dentro do ambiente Onde tem Dióxido de carbono Tá O jogo mesmo Entende como Ambiente estéreo Tá Não é um bug Não se sintam culpados De fazer isso Colocar comida Onde tem cloro Onde tem outros tipos de gases Que não seja oxigênio O oxigênio poluído Porque faz parte do jogo mesmo Atmosfera estéreo Faz parte do jogo mesmo Não é bug não Olha lá Começou a cozinhar O que nós temos aqui de comestível Temos um cogumelo frito E lama frita E vamos deixar ele fritando Até que nossas hortas De cogumelo Estejam ok Vamos ver Agora vamos buscar mais cogumelo Não pode parar não Vamos até aqui Não quero construir escada Então vamos descer aqui Ah Ambiente gelado aqui Caniço Pode deixar Não tinha nem reparado Vamos ver se tem algum geyser em volta Para ajudar Ou fumarola Qualquer coisa Alguém Opa Opa Dois Tá Ok Tá um pouco longe Mas vamos chegar lá O mais rápido possível Tá começando a acumular Dioxide carbono O cogumelo já tá Encaminhando É Tá pra chegar outro duplicante Já já tá pra chegar Vamos colocar aqui Vamos fechar aqui Que aqui provavelmente vai ser Nosso banheiro Aqui na parte de cima Agora não tem problema Escavar mais o limo Olha lá Tá vendo A quantidade de germes Fica constante aqui Aqui já vai diminuindo Vai diminuindo Até que fica Gás respirável De novo Pode fazer Que eu garanto Bom Vocês estão vendo eu fazer Então O ovo de vagalume Aqui Comida inacessível Aonde Calma aí Já já tem comida Pra você Tem ninguém morrendo de fome Vamos nos vitais Aqui na tecla V Camila Dias Precisa comer Gabriel Balardinho Precisa comer Não Comida hoje Disfarça Satisfação Todo mundo Tá satisfeito Eu olhei aqui Aqui foi o que eles comeram Um ciclo Fritando lama Tá bom Foi pegar o cogumelo Pegou o cogumelo Era caniço aqui E a gente precisa descobrir O que tem aqui E o que tem aqui Vamos primeiro descobrir O que tem nesse aqui Vamos passar por aqui Vamos ver o que é Primeiro É uma fumarola 4 de altura Só precisamos saber Do que é a fumarola Aqui já posso colocar Aqui já posso colocar Rocha sedimentar Não 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 Escavei rocha sedimentar Aqui Escavei sim Tem ali no chão Estou vendo Agora já Fazer assim A gente não sabe Do que é a fumarola Beleza Tá cozinhando Agora temos lama frita Até estabilizar Aqui embaixo Vou dar uma acelerada Aqui Vou pegar esses cogumelos Vou pegar aquele cogumelo Ali embaixo Pegar aquele cogumelo Uma escadinha Seria bom Agora Precisa ir atrás Dos cogumelos Não tem jeito Você precisa dos cogumelos O mais rápido possível Ainda mais Se você está fazendo Essa aqui Que eu fiz agora De Opa Chegou alguém De não plantar Rangárvore Vou dar uma pausa aqui Vamos ver O que nós temos aqui Gastrofobia Opa Pecuária Achamos aí Nossa Nossa duplicante Que vai cuidar Dos bichinhos Pena que ela não tem Interesse em pecuária Mas está ótimo 5 de pecuária É importantíssimo É É uma menina Então essa aqui Vai ser Agora sim Vai ser a Camila certa Eu não ia tirar o nome Da outra Camila Dias Só porque Só porque Eu falei que seria a outra Seria muita mancada Mas era para ser a Camila Lopes E agora vai ser Temos duas Camilas na base Camila com dois L's Seja bem vinda Camila Imprimir Profissão Já de cara Não pode esquecer Se não Perde tempo Você vai ser Peão Temos dois peões Já na base E não estamos pesquisando Nada Porque já pesquisamos Tudo E vamos liberar O bloco adiabático Agora Deixa eu ver É Depois a gente já libera O Regulação de energia Para ter já Os transformadores Vamos lá Liberar Modulação térmica Vamos na loucura Descobrir O que tem aqui Primeiro Vamos descobrir O que é Essa fumarola E já vamos Atrás Também Desse Desse ambiente Aqui Difícil vai ser Chegar ali Porque Está puro Dióxido de carbono Aqui embaixo E o E o Paulo Ele Não segura Muito oxigênio Ele gasta Muito oxigênio Na verdade Vai ser difícil Dele escavar Ele Aí beleza Pega o limo Não vai embora Sem pegar o limo Não Não precisava Respirar O arco De germes Olha lá Já perdeu 4% 5% 5% Está aumentando 6% E aí Daniel Vai ficar doente Beleza Como estamos Produção de comida Está dando conta Vai ficar apitando Escassez de comida Até a gente começar A produzir o cogumelo De verdade Vai ficar apitando Não tem jeito Vamos fazer o seguinte Vamos passar Isso aqui Aqui para baixo Por que? Porque aí vai fazendo Oxigênio aqui Vai acabar ajudando A gente Como é que está A produção de energia Está ok Todo mundo está pegando Sua caminha O estresse Está controlado Tem um pacu ali Caso Entrar em desespero Por comida A gente já sabe Onde buscar Eu quero descobrir Que fumarola é essa Rápido E aqui em cima O que que é? Outra fumarola 4% de altura Beleza Vamos passar isso aqui Para baixo O mais rápido possível Para produzir oxigênio Aqui embaixo Mesmo com germes Como eu já expliquei Como eu já falei Muito Já falei várias vezes Não tenha medo Dos germes Duplicantes Eles são feitos Para suportar Uma carga alta De germes E mesmo Que você pegue Uma quantidade Grande de germes Não se preocupe Eles vão se recuperar Mesmo sem maca A não ser que você Chegue a contrair O pulmão de limo Se você contrair O pulmão de limo Aí não tem jeito Você tem que fazer a maca Mesmo e dar total atenção Nossa, eles detonaram a comida Vai reclamar da comida? Não O João gostou Ah, não Ninguém gostou Camila Camila não para de comer, Camila É Gostou não Deixar aqui Olha lá Agora eu passo as configurações Deste Para este E Deleto ele Já de cara Que aí eles rapidamente Já trazem para cá Para baixo Ih, só faltou Areia aqui Aí Põe a areia aí Boa Olha lá, tá vendo Os dois odorizadores Como eles funcionam Qualquer oxigênio poluído Que sai aqui Ele já puxa na hora Não deixa espalhar E é bom que eu já tiro Também dali O lugar que eu coloquei Ali eu não gostei muito não Na entrada da cozinha O sistema imune deles Está bacana Está tudo beleza Quebrar aqui Para descobrir o que é Beleza Aí meu povo Bota este limo aí Olha lá Já vai produzindo oxigênio Já vão respirando ali Uma quantidade bem mais baixa Está de De limo Tudo certo aqui Estou cavar aqui Agora a gente precisa ir Até lá em cima Para respirar Passa aqui Respira Ainda mais O O Paulo O Paulo é Nervoso No consumo De oxigênio O famoso Narigudo Produção de comida Está ok Um duplicante Fritando lama Ele consegue Suprir Se eu não me engano Acho que Dez duplicantes Ele consegue Consegue tranquilo Com lama Se outro duplicante Vem ajudando ele Fazendo A barra de lama Se não Fica meio complicado Que nem agora Que ele está sozinho Ali Mas ele está se virando bem É o Yuri O Yuri é o cozinheiro Vamos meu povo Quebra aqui Eu quero os cogumelos Aproveitar e pegar Aqui também Aqui também Tem item escondido Aqui também Onde mais? É Nunca vai chegar ali Se eu não fizer isso E aqui também Descobri o que tem Nessa areia aqui Aqui também tem Outro escondido E aqui também E tem outro Geyser aqui Não é Geyser É outra Fumarola Quatro de altura Outra fumarola Porra Como é que está o oxigênio ali? Olha lá Está vendo? Vai cruzindo um oxigênio Aqui e já vai ajudando Já O que você vai encontrar aí? Opa aí Está vendo? Cogumelo Falo para vocês Tem que procurar Vamos ver aqui Olha lá Cogumelo de novo Vamos ver aqui Outro cogumelo Está vendo? Vocês tem que procurar Vocês não podem ser passivos Tá? Vocês tem que ser agressivos No jogo Não pode ficar Ah não Acho melhor fazer Uma hortinha aqui mesmo De hangar E tal Não tem problema Você pode até fazer Mas Vai atrasar seu jogo Você vai ficar Sabe? Demorando Demorando Fica aquele jogo lento Que nada acontece Sabe? Quatro duplicante Correndo para cima e para baixo Sem ciclos Passou Sua base não saiu do lugar Você não achou uma fumarola Com sem ciclos Não pode Quer dizer Poder pode Ih cara Olha lá Poder pode Mas Sei lá É chato Demora Demora Esse jogo Ele é um jogo Muito Como é que eu posso dizer Ele é muito dinâmico É um jogo dinâmico Entendeu? Apesar dele ser Estratégico Né? Você prestar atenção E construir as coisas No lugar certo Tudo mais Ele é um jogo dinâmico Cara Ele pode ser dinâmico Né? A lentidão Do jogo Ela é ótima Para os iniciantes Entendeu? Para quem é iniciante É perfeito Você pode regular ali O tempo que você quer fazer As coisas Tudo mais Mas Para jogadores avançados Que eu tenho certeza Que tem vários Assistindo esse vídeo Aqui agora E que ainda Estavam presos Ainda no passado De esperar Não Ainda está muito cedo Para fazer tal coisa Para com isso Cara Para com isso Eu tive A infelicidade De ter Seu comentário Num vídeo De um Youtuber E o cara Teve a coragem De falar para mim Que não fazia sentido Fazer cogumelo No começo do jogo Porque eu precisava De limo Tá? Entendeu? E tipo O público do cara É grande Né? E aí A pessoa vai lá Assistir E se fala Bom Se o cara falou É verdade Né? Então Não preciso Realmente fazer É uma inverdade Né? Falou Sem conhecimento De causa E aí Por isso Que o pessoal Procura É o que Eu sempre falo Procurem Outras fontes De informação Não fica preso Só nenhuma informação Isso pra tudo Tá? Não só pro jogo Procurem Outras fontes De informação Não fica preso Só numa coisa Não que É besteira Aí ó Começou a diminuir O sistema imune Aqui ó Vamos ver Quem que é Do Paulo Vamos ver quanto tá Ó ele tá com Menos 20% Por ciclo Agora eu tenho Limo suficiente? Já tenho Limo suficiente Entendeu? Ó agora Cogumelo Temos Olha lá Tá plantando O que falta ainda É Eu não preciso Mais que eles Fiquem respirando Agora o Os germes Tá? Eu posso agora Focar na base Até voltar O sistema imune Dele ao normal É exatamente isso Que a gente vai fazer Agora Ó Só cavar aqui Pra pegar Esses outros itens Que tem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Cavar aqui E aqui Quero saber O que tem aqui Também Que pode ser Mais cogumelo Olha lá Tá vendo A quantidade de cogumelo Que eu consegui encontrar Rapidinho Esses de baixo Já estão crescendo E aí Até o final Desse episódio Com certeza A gente vai ter Cogumelo Pra sustentar A base inteira Agora Beleza Resolvemos O problema Da comida Tá? Já tá cozinhando Ali barra Não tem problema Agora vamos Pra parte Da pesquisa Ó Já liberou Aqui o bloco Permeável Já liberou Vai liberar Adiabático Vamos ver Tá vendo Já tá começando A faltar oxigênio Aqui no No refeitório Então Vamos meter bronca Aqui Bloco permeável Já temos 14 toneladas Isso é resultado De exploração De amálgama De ouro Já temos 14 toneladas Ó Vamos passar Aqui pro ar Circular Aqui também Aqui Por enquanto Tá bom Ó lá Cogumelo Ó Vou plantar E Praticamente Tá resolvido Assim que sair A primeira leva De cogumelo É que o O dióxido de carbono Ainda tá assentando Aqui né Na parte de baixo Já tá resolvido Mas assim que sair A primeira leva De cogumelo A gente pode parar De fritar lama Certo A escassez de comida Mas é normal Tá porque eu não tô Produzindo a quantidade De comida suficiente Mas se eu olhar Aqui nos vitais Ó O Paulo Tá com menos Satisfação Aqui de comida Mas já ele vai comer Uma barrinha de lama E resolve E agora Vamos focar na base O que que eu preciso Eu preciso O que que é Ah vapor não Fumarola de vapor É sacanagem Com a gente né E ainda emitindo Olha Que que Meu Essa fumarola É ridícula Ela tá emitindo 90 gramas De vapor 90 gramas De vapor Isso é uma piada Isso é uma piada Essa fumarola Não serve pra nada Também só de raiva Eu vou Subir aqui E vou descobrir O que tem aqui É outra fumarola Eu falei É Eu quero evitar Que ele venha Na parte Contaminada Por enquanto Então vamos construir Um desodorizador Aqui E um aqui Não vou aumentar A prioridade ali Vou deixar Rolar E aqui Eu preciso Construir também Um desodorizador Eu tenho outra Fumarola ali embaixo Mas eu não quero ir lá Agora com ele Então vamos construir Também aqui Um desodorizador Aqui Ou aqui É Por enquanto assim Tá bom Eu tenho uma bolha Solta na base Bem que ela podia Descer lá Se ela descesse aqui Ia me ajudar bastante Aqui ainda tem oxigênio Tá começando a parar Mas ainda tem Poderia acelerar Essa plantação aqui Desplantando Nesses daqui Mas eu vou deixar assim Por enquanto Tá dando pra aguentar Meus sinais vitais Ó lá O Paulo comeu Todo mundo comeu Camila comeu Beleza Só olhar aqui Na satisfação Você tem uma visão geral Você sabe que Tá todo mundo alimentado Vai gastando água Tá Enquanto a gente Vai utilizando E a bomba parou A gente já pode começar A pensar E movimentar Essa água Deixa eu ver É Constrói esse Desodorizador Por favor Aqui também Vamos ver os vitais Aqui é o Paulo Tá com sistema imune Ele tá com menos 2% por ciclo Tranquilo Olha Ele tá em algum lugar Que ainda tá aumentando O pulmão de limo dele Vamos descobrir Onde ele tá Ele tava indo lá Foi lá fazer alguma coisa Olha lá Vamos deixar Resolver esse problema Aqui O oxigênio poluído Que tá aqui embaixo Tá Sem germes Então não vamos misturar E eu Esqueci de pôr outra pesquisa Que pesquisa fazer agora Agora a gente tá Praticamente Livre Então vamos pesquisar A parte da energia Que eu quero Pular Olha só A ideia de jirico Eu quero pular A energia carvão Na verdade Pular não Eu quero usar A energia carvão Mas eu já quero Fazer uma estação De energia mista Dentro da base Já no início Com carvão E Hidrogênio Essa é a minha ideia De início Mas eu quero Liberar espaço Aqui primeiro Pra fazer isso Eu quero fazer ela Bem aqui embaixo Bastante Ah tá É Onde fica Os vagalumes É Pra fazer isso Eu preciso movimentar Essa água E agora Eu já tenho Blocos adiabáticos Eu só preciso Ó Essa bomba aqui Eu já não preciso mais Porque eu tenho uma aqui Tá Que tá sempre cheia Essa aqui Eu já posso até Anular ela Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir espaço Que abrindo espaço A gente movimenta Esse oxigênio Movimenta tudo Pra começar O dióxido de carbono Subir lá Vamos fazer isso aqui 4 em 4 Aqui Só pra Opa Tá vendo Eu sempre esqueci De segurar o shift Agora eu lembrei Aqui Chegou mais um duplicante Aqui Tudo bem Eu tô vendo Que tem água Não se preocupem E Mais um Aqui Tudo com 4 Tudo com 4 Esse aqui tem 5 Não 4 Vamos lá Vamos dar trabalho Pro povo Menos aqui Por enquanto Isso vai me dar mais É Mais visão de jogo Tá Vai me dar mais Aqui por enquanto não Vamos manter esse hidrogênio ali Separado Tem pimenta pouquinho Mas por enquanto Eu não preciso dela A ideia é Realmente que essa água Venha pra cá Tá Vamos abrir aqui Também Isso aqui é agressividade Tá É isso aqui que eu falo pra vocês Aí vai vir gente falar Ah não Mas abrir espaço Consome oxigênio Não O oxigênio ele tá sendo consumido O tempo inteiro Tá Não adianta Ele tá espalhando Tá Espalhar o oxigênio Não tem problema Porque Conforme os duplicantes vão respirando É O ar tá sempre indo pro lado Do que os duplicantes estão Entendeu Porque eles estão sempre puxando o ar Então o oxigênio tá sempre indo pro lado deles Aí Tá crescendo o cogumelo aqui 50% já Vamos ver o que ele vai achar aqui Ah que é isso Tá controlado Vamos ver quem é o próximo Escolha um duplicante Não Tem 4 de manuseio E 5 de atlético É interessante hein Agricultura e pecuária Interesse Não A catarina é interessante Mas Essa tripofobia aí Não achei legal não Bom Então eu vou fazer o seguinte Como ela tem tripofobia Pra mim não é interessante agora E como a gente já tem 8 duplicantes O que eu vou fazer daqui pra frente Daqui pra frente Eu só vou pegar duplicantes Que sejam realmente relevantes pra base Tá Então daqui pra frente A gente pode rejeitar Duplicantes Por várias vezes seguida Tá Como nós já temos 8 8 com 8 duplicantes Eu jogo muito bem Entendeu Mas eu Agora eu vou começar A dar uma miguelada Nos duplicantes E pegar só Que eu achar realmente interessante Beleza Então vamos rejeitar aqui todos E beleza Vamos aguardar agora os próximos Eu tenho 8 duplicantes Então contando com o Paulo Que Que pega muito oxigênio Eu tenho 9 E eu tenho 2 Desoxigenador Então tá tudo ok O orgânico aqui Eu tenho 6 toneladas de alga E 6 toneladas de limo Então tá tudo ok O oxigênio tá sendo limpo aqui Como é que tá O Paulo aqui De germes Ele tá com Tá beleza Tá recuperando já de novo Tá vendo Ele tá com sistema imune Menos 14% por ciclo Quer dizer que ele tá recuperando 1 por ciclo Se a gente olhar aqui Nos vitais dele Paulo Tá vendo Mudança por ciclo 0.9 Olha lá 1% agora Acabou de subir Isso aí vai caindo Caindo até Regularizar Eita O que aconteceu aqui Preciso que alguém limpe as privadas Por favor Alguém vai fazer caquinha Já tô prevendo já Os dois banheiros Tavam entupidos Logo de início do ciclo Vamos ver Olha ele teve que limpar lá Vamos colocar Vamos colocar aqui também Desodorizadores aqui Eu tinha esquecido E fazer mais uma composteira E aumentar a velocidade do jogo Vamos lá Olha lá Exatamente como previsto Sem problema Temos aqui nosso degrauzinho Que impede o vazamento de líquidos E agora nós temos uma quantidade Grande de líquido Aqui dentro Vai começar a subir O oxigênio poluído Aí desentupiu Tá tudo ok Já de novo Beleza Liberei a velocidade máxima Outra vez Porque agora tá controlada A parte da comida Espero que ninguém pegue hipotermia Essa água tá esquentando demais Olha só A temperatura dessa água Já 28.8 Isso não é bom Virar a bomba aqui Aí Constrói aí Pra ficar mais tranquilo Como é que tá de germes aqui Beleza Já posso O que eu posso fazer agora Como é que tá de germes aqui Tá controlado já de novo Já porque eu quero saber O que tem aqui Tô muito curioso Vamos subir aqui Com a rocha sedimentar Vou subir por aqui Poderia subir Não vai dar Vamos deixar aqui assim E é bom que tem carvão aqui também E aí a gente descobre Isso Beleza Deixa assim Aqui eu não vou acelerar nada Vou deixar de quitar Olha lá Tá vendo Fizeram o caquinho aqui Eu preciso de um lugar Pra começar a dispensar Água poluída Limparo ali A base tá voltando A estabilizar Depois de uma escassez De comida Estamos com 7.900 calorias Cogumelo 66% E eu preciso descobrir O que tem aqui também Pra isso Eu preciso da planta do frio já Não preciso Mas é sempre bom Planta do frio é Descer assim Amaciota Vamos fazer isso aqui Isso aqui Acho que é assim A gente já pega duas Beleza Vamos deixar assim Vamos deixar rolar Pra ver Vamos colher aqui Já o Trigo das neves Se tiver Que aí a gente já dá Uma acelerada também Alguma coisinha melhor Pra eles comerem Comerem né Ó Tá soltando Uma frio poluída aqui Tem um limo aqui Essa bolha Poderia descer Nossa Se ela descesse Ia ser ótimo A caloria caiu pra zero Todo mundo comeu Não O João ficou sem comida O João Ferrari Ficou sem comida Coitado Não consegue chegar ali Tá Então vem por aqui direto Pronto Quando você tiver coragem Você vem Tudo ok Opa Aqui tem o oxilito Aí Libera esse oxigênio aí Pra nós Caramba Não tá conseguindo Chegar aqui O dióxido de carbono Ficou muito devagar Essas duplicantes Estão respirando um pouco E pesquisa Qual é a próxima pesquisa? Vamos liberar Já a parte Dos Da pecuária? Não sei Acho que sim né Liberar a pecuária Pronto Liberar o controle animal Logo de uma vez Essas pesquisas estão bem rápidas Vou aumentar aqui A prioridade das composteiras E eu preciso Fazer a parte do esgoto E dos banheiros Eu posso usar Essa água poluída Aqui Ela tá a 34 graus Tem pimenta coquinho aqui Tem pimenta coquinho aqui Aqui Já são 3 Com essa 4 5 Mas essa aqui tá muito longe Hum Ó o cogumelo aqui Bastante amalguma de ouro Já já vou precisar Mas eu acho que eu preciso Encarnar os banheiros Pelo menos Por enquanto Fazer Aquele banheirinho comunitário Quatro pias Quatro vasos Fechar já o bônus Blocos Subir demais? Não tá certo E até Aqui E chuveiros O problema dos chuveiros É que se eu Colocar pra ir de uma vez Deixa eu pensar Posso usar Essa área aqui Pra fazer Parte do esgoto Posso descer Essa água Tranquilamente Pra cá Troco aqui Pra bloco de Adiabático E construo Aqui a parte Do esgoto E também O dispenser De garrafa É Vou fazer Exatamente isso Bloco adiabático Aqui E aqui Dois Quatro Não preciso de um esgoto Muito grande E eu preciso Também da outra Churrasqueira Ou não É Melhor ter outra Churrasqueira Só pra Não precisar Ficar trocando De De comida Beleza Energia Aí Trocar os blocos Aqui Aqui eu vou Pôr uma escada Aqui Outra escada Fazer um gotinho De responsa Coloco adiabático E aqui E aqui eu já ponho O esvaziador Aí Eu quero fazer A parte Do Do filtro Mais ou menos É Fazer o filtro Aqui mesmo Vamos Vamos gente Trabalhar Já vai sair Cogumelo Já já Copiar as configurações Aqui E deixar E deixar Trabalharem Livre Leve E solto Não vou Ficar Colocando Prioridade 9 No que Eu quero Que eles Façam Não Por enquanto Eu vou Deixar Eles Se virando Ó Já voltou A 100% Sistema imune Tá vendo Falo pra vocês Eu não tenho Que se preocupar Tá com Menos 1% Por ciclo Então Vamos atrás Dessas plantas Do frio Tá pronta A colheita Não E 38% Quero saber O que Tem aqui Mas não vai Dar pra Construir A escada Aqui dentro Se eu Construir A escada Aqui dentro Eu vou Pegar A hipotermia Escassez De comida Ok Eu queria Pelo menos Nesse episódio Movimentar Essa água Mas eu Não vou Conseguir Ainda vai Demorar Um pouco Eu quero Colocar Essa água Mais ou Menos Por aqui Bloco Adiabático Quero Colocar Essa água Aqui vai Ser a Escada E aqui Quero Colocar Essa água Mais ou Menos Aqui Chegou Mais gente E eu Não Segurei O Shift Eu Quero fazer Fazer Uma caixa D'água Grande Mesmo Assim Aqui Pode ir Até o Final Sempre Megalom Maníaco Tem jeito É A princípio Só vou Delinear Mesmo Aqui Desceria A escada E aqui Eu abriria Assim Vou Só deixar Delineado Aqui Aqui E Estou usando Rocha Sedimental Nem tenho Essa quantidade De rocha Sedimental Tem que ser Arenito Mesmo Aqui E Aqui Beleza Estou indo lá Já Olha o cogumelo Já aparecendo Aqui É cogumelo Frito Sem parar Prioridade Nove Aqui Prioridade Oito Na lama Frita E aqui Prioridade Sete Na barra De lama Começou a sair Cogumelo Já Perfeito Tudo indo Aparentemente Ok Ah chegou o duplicante Esqueci de Pausar aqui Vamos ver O que nós temos aqui Darcy Nem pensar Também Maya Sem chance Fato lento Coruja da noite Cinco de agricultura Não Rejeitar todos Agora Agora Estou mais Seletivo Acabou a brincadeira Acabou a festa De duplicante Tudo ok Aqui Já posso começar a esvaziar As garrafas Mesmo com eles Poluída Nove E eu não podia ainda não Espera aí Deixa eu cancelar Aqui Essa água vai cair Lá embaixo Mas não tem problema Preciso fazer o chão Primeiro E ele vai lá Ele não aguenta Muito tempo E isso Vai lá respirar Oxigênio poluído Nossa Agora detonou Beleza Tudo ok Ó Construíram Já aqui a pia Agora é só A gente ir atrás Dos chuveiros Por enquanto É que eu não queria Fazer os chuveiros Aqui em cima Que tá muito perto Não sei O que eu vou poder tirar Né Assim que o banheiro Estiver pronto Mas eu vou ter que fazer O chuveiro aqui em cima Vou ter que fazer Uma curva maior de cano Pra não acabar a água Dos chuveiros Vamos aqui Nos canos Chuveiro Dois Quatro Seis Sete Oito Não dá pra construir aqui Porque tem Uma flor da seda Aqui me atrapalhando Mas tudo bem O banheiro não precisa De De sala Né Teve alguma alteração No chuveiro Eu não lembro Acho que teve uma alteração No chuveiro Mais três de moral Hum Não Acho que não Acho que é O bônus de moral Só agora Né Duzentos e cinquenta Dtu Não lembrava Se o chuveiro aquecia O local Mas Enfim Mas já entupiu De novo Preciso fazer rápido Né Vai entupir o outro Agora Entupiu O cogumelo frito Já tá começando A sair Aí O Dióquio de carbono Chegou aqui Na parte de cima Da horta Beleza Agora é só Meter bronca Aqui Eles já começaram A entrar Nessa parte Tem outro cogumelo Aqui Agora que eu vi Fez uma bagulha Sério Tá entupido Os banheiros Calma que eu vou resolver Calma Calma Isso acontece O começo O começo de base É normal O importante É não deixar Escassez de comida Ok Poxa Eu deletei O que é isso Tô ficando louco Eu deletei a churrasqueira Constrói logo a churrasqueira Por favor Eu nem vi Eu deletando a churrasqueira Tô Tô Maluco E aí Como é que tá aqui Aí beleza Vamos pegar Então já A semente Para a semente Não crescer de novo E vamos colocar ela aqui A semente Do Pranca do frio Aí Vou colocar aqui A barra de lama No contínuo Oito Eu não Juro que eu não vi Deletando aqui Desconstruindo Esse é o nome A churrasqueira Beleza O sistema imune Tá ok De todo mundo Todo mundo trabalhando Pegou a planta do frio E não tem jeito Tô muito curioso Eu preciso saber O que tem aqui Vamos ver se até o final Do episódio A gente descobre Qual que é aquela lá Aqui nem começaram Tá tudo limpo aqui Temos uma bolha príncipe Uma bolinha príncipe E farei as pesquisas Liberei a parte de energia Então a gente já garante Que no próximo episódio A gente comece Pelo menos A tentar fazer A nossa estação de energia Fazer automação Liberar aqui as portas De automação Aí E depois 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 a gente vê Preciso criar dreco Preciso achar um lugar Para criar Ó tem bastante dreco Caramba Só não dá para criar eles Aqui no habitat deles Porque eles precisam de Da hangarvore E ela não vai nascer aqui Porque é muito quente Só por causa disso Porque senão Eu usava esse mesmo espaço Aqui para criar eles Vamos tentar terminar o banheiro Pelo menos Tudo ok E também Já preparar também É que eu quero fazer A estação de energia Antes da sala de recriação Pesquisando ali o rapaz Vamos ver os trabalhos O Jonas já dominou Aqui a arte de arquiteto Então agora Vamos pôr ele para escavar também E mais alguém Camila Está quase Nossa artista Por enquanto Ah está O Gabriel aqui Pode ser mensageiro O Gabriel É um ninja Na arte Do aprendizado Deixa passar nada Vocês vão pegar A hipotermia Seus teimosos Coloquei para colher aqui Coloquei Beleza Já já Vamos tentar descobrir O que é que tem aqui Já temos um ambiente Do fio pequenininho Caramba Sacanagem Só tem bastante ferro aqui Pode dar uma descidinha E pegar esse ferro aqui depois O limo ficou para a parte de dentro Aqui Então o limo está Gelado E sem germes Esse limo aqui Lá vai o aspirador de ar Desistiu O que falta Os banheiros Deixa eu pensar Primeiro eu preciso já construir o cano Tem que ser cano adiabático Não tem jeito E eu não liberei os canos adiabático O que eu estou pesquisando Liberar o cano adiabático primeiro Mais importante Do que a automação Então Aqui eu vou colocar meu filtro Vou cancelar aqui Coloco de malha E aqui vai ser o filtro Pelo menos por enquanto Talvez eu mude depois Beleza Vídeo d'água Tá pesquisando Nossa como que foi isso? Rápido Já foi 12 pontos Já de pesquisa O cara realmente É bom na pesquisa Como é que tá o estresse O Gabriel tá estressado A decoração tá boa aqui Tá estressada De Folgada Muito folgada Como é que tá o consumo de energia Tá quase no limite desse gerador 420 watts Saber porque eles pararam De escavar aqui do nada Já vai chegar mais um duplicante Mais cogumelo aqui Mas agora também não preciso mais Tem o suficiente Já Agora os cogumelos Que vão ser colhidos daqui Já vão Soltar um Um limo aqui Sacanagem Vamos ver como é que tá aqui Contaminação Tá tranquilo Tá ótimo Faltou só tirar a planta Do frio daqui Como é que tá a temperatura Na base Vamos já colocar A planta do frio Aqui Vou botar aqui A planta do frio Aqui Não tem tanta necessidade Não Imóveis Vaso Vou botar aqui A planta do frio Não dá pra plantar Porque tem que cavar aqui em cima Vai cavar lá Isso garoto Vamos dar uma gelada Já aqui nessa parte Precisa chegar a energia Lá Vou precisar de pelo menos Mais um gerador Por enquanto Um só Não vai dar conta O circuito tem 1260 Vai consumir Mais 120 Não Acho que um só Acho que um só dá conta Aí já tá gelando ali O ambiente Beleza Chegou mais um Vejamos 5 de construção Agricultura Decorador Pássaro da manhã E narcoléptico Menos 3 de aprendizado Nem pensar Manuseio 3 Pacifista e caipira Não Também não Ninguém Por enquanto ninguém Ó Já tá fritando cogumelo Já temos 27 mil calorias Já estabilizamos O O cogumelo Já podemos Deixa eu ver Quanto é que tá aqui A porcentagem 84 83 Acho que já Vamos parar de produzir Por enquanto A barra de lama Só pra ver como é que fica Tá esfriando aqui Beleza Agora eles vão começar A descer aqui Queria descobrir O que tem aqui Libera essa água Bastante coisa Eles têm bastante tarefa Aí pesquisou o tubo adiabático Vamos continuar aqui Com a pesquisa E vamos meter Tubo adiabático Aqui Cano Adiabático De rocha ígria Primeiramente Vai subir Vai subir aqui Não Se eu subir aqui Vai atrapalhar as pias Vou ter que subir aqui A entrada de líquido Daqui Pode ser a pequena Agora A entrada de líquido A saída de líquido Daqui Aqui Vai ser a Saída de líquido Vai pro filtro Então ela vai fazer Esse caminho Aqui Beleza Tem bastante rocha íghi Tem mais um aqui Mais um chuveiro ali Isso E aqui também Mesmo esquema Saída curta Por enquanto O excesso Vem pra cá Caso o filtro Não conseguir Dar conta Vem pra cá Cano adiabático E A entrada Vai ser por aqui Eu preciso que ele Faça duas voltas Pra ter água O suficiente Em todos os chuveiros Ou eu faça Cano longo Com 20 quilos De água É Acho que a melhor opção É essa Isso aqui Vem por aqui É Tem que vir por aqui Não tem jeito Porque Isso aqui Vem por aqui Aqui vai uma ponte Entrada Entrada no branco Saída no verde O cano de água Agora vai fazer Este caminho Aqui E eu vou deixar Uma entrada De 20 quilos Para cada chuveiro Aí Acho que é isso Agora precisamos de energia No filtro Olha como Olha como detonou Minha amálgama de ouro Temos energia No filtro Tudo ok Falta um chuveiro Rapidinho Você Consegue Resolver o problema Dos chuveiros E do banheiro É que os canos Demoram um pouco Mais para ser Construído Aqui Eu ainda não decidi O que eu vou pôr Aqui nesse lugar Mas provavelmente Vai ser as composteiras E os quartos A gente vai pôr Mais para cima Depois a gente vê O que faz Por enquanto Está ok Não está bom Mas está ok Poderia estar melhor Está gelando ali Já o ambiente Eu tenho mais uma planta Do frio Então vou pôr aqui Do lado do gerador Pronto Planta do frio Foi feito Para ser usado Por isso que Você tem que ir Atrás delas O mais rápido possível Cogumelo frito Lama frita 20 Beleza Tá Planta do frio A exploração Que faz isso Você ter a planta Do frio Antes do ciclo 50 É muito bom Tá E antes do ciclo 100 Não esquece De Isolar sua base Da temperatura A gente ainda tem Bastante tempo Para fazer isso Por que Isso não pode demorar muito Porque o calor Ele vem Ele vem invadindo Está que nem aqui Aqui por exemplo Está 45 graus Esse ambiente aqui Da selva Aqui Está invadindo Aqui Está vendo Está chegando na água Já está esquentando Minha água A água aqui Já está 31 graus Está vendo Aqui está A temperatura normal Essa água aqui Também estava 22 graus No começo Da colônia Olha como ela já aqueceu E isso vale Para tudo em volta Vai trazendo Para cá Está vendo O calor Entrando por aqui Também Esse calor Vai entrando Entrando E até que Chega uma hora Que o calor Já está insuportável Dentro da base Semente de planta Do frio Aqui Como é que ela veio parar Aqui É outra Eu tenho mais uma Aqui dentro Não Ah ele foi buscar E acabou o tempo Na hora Está de cor diferente Eita Acho que Deu uma bugadinha No material Pega a semente Da planta do frio Folgado Quem era? Quem é que está aqui? É o João É o João Camila Dias Está quase lá Camila Lopes Também está indo bem Nossas Nossas Camilas Peguei alguém Que eu não dei trabalho Será que eu não dei trabalho? Ah não Que maluco A princípio aqui Está dando tudo certo Aí já começou a resfriar Já ali Está beleza O supercomputador Também está aquecendo Um pouco Mas Tudo ok Na medida do possível Está tudo ok E agora Eu queria muito Saber o que tem aqui Hum Aqui pode ser um vacilador E está fácil De chegar ali Tem oxigênio Aqui o bloco É bom que seja de granito Tá Tem bastante granito No bioma frio Vamos construir Aqui Um Dois Ih Não deu para construir ali Porque tem um canito Embaixo Quem está se focando Boa Jonas Não é dessa não Mano Não posso construir aqui Mais fácil construir aqui Então Dois focando É isso Calma Calma Começo de base É assim mesmo Não se assuste Poderia ter colocado a escada aqui De granito Não de arenito Agora já foi Tem oxigênio aqui Tem cloro Já chegando aqui Também Ó Já tenho 14 mil calorias De cogumelo frito Ou seja Acabei de provar Para vocês Que dá para Você dar uma ruxada Na base Sem fazer Rangarvore Sem fazer Plantação De Rangarvore Tranquilo Vocês viram que foi Bem tranquilo Eu queria Pelo menos terminar Os banheiros Nesse episódio Não Não quero Acelerar Isso aqui Quero acelerar Isso aqui Aí E isso aqui Né Aí Esse aqui Eu quero deixar Para conflito Por último Bastante comida Todo mundo Trabalhando Tem bastante Cobre na base Eu quero ter Bastante cobre Porque eu quero Fazer um teste Nesse save Eu quero ver Se dá para manter Os Ó Mais cogumelo Saindo Tá vendo Tá começando E esse Ah Você tá de sacanagem Comigo né Você vai morrer Meu amigo Aquele abraço Vai Pra lá Como é que O vagalume Entrou aqui Mano Qual é a chance Desse vagalume Entrar aqui Tem água Nove quilos De água Eu preciso Chegar aqui Eu quero Eu quero Chegar aqui Não é que eu Preciso Vacilador Neural No começo Do jogo É importantíssimo Chegou mais gente Vamos ver Foi um duplicante Sete de bondade Grandes Bosta né Pra falar a verdade É isso Grandes Bosta Dois Dois de atlético Dois de manuseio Quem sabe Depois vai ter A profissão De médico Por enquanto Por enquanto Ainda não tem Lara Quatro de agricultura Eu já tenho Dois peões Bons Inclusive E o Hugo Nada que me interesse Também Então Vamos rejeitar o povo Vocês devem estar pensando O Marcelo está de sacanagem Com a gente Ele está rejeitando Todo mundo Pra ficar coito Duplicante Não é Está vindo Duplicante Ouinta Se vier bom Vou pegar Vamos lá Constrói Constrói Profissões Camila Atingiu 100% De arte O que Camila Vai ser Zeladora Por que? Para aumentar A capacidade De carga Dela Olha lá Está vendo Os cogumelos Já estão quase Completas A horta Essas sementes Que saíram Daqui Saíram Dos próprios Cogumelos Que estavam Aqui Que foram Colhidas Tem aquela Chance base De colher Semente A bolha Soltou Uma Ovo de bolha Príncipe Olha aí Tem mais dois Aqui Eles estão Comendo E eu quero Saber O que tem Aqui Já descobriram? Não Vacilador Aqui Eu acho Provavelmente O modelo De sala Não me é estranho Ponto de interesse Para quem Usa muito Debug Mod Para treinar Para treinar Setups Essas coisas Sabe o que Quer dizer? Isso aqui São modelos Já prontos Dentro do próprio Jogo Que na hora Que o mapa É gerado De maneira Procedural Através De um Algoritmo Ele Joga Esses pontos De interesse Que já São pré-fabricados Dentro do próprio Jogo Então Por isso Que essas salas Se repetem Tá vendo? Esses sistemas Aqui Se repetem Então isso aqui Não leva Para lugar nenhum Mas isso aqui É considerado Um ponto De interesse No jogo Apaga a pesquisa Por quê? Agora As pesquisas O que que eu posso fazer? Eu posso pesquisar O traje Já Tem o canisso Ingrediente industrial Não Tem no chão Por que que eu não estou pegando? Porque eu sou vacilão Vou trazer isso para a base Já Ah não Tá inacessível Entendi Beleza Não sou vacilão Já começaram a usar o banheiro? Não tem como Não tem saída É Tá na hora De tirar esses banheirinhos Sem vergonha Já daqui mesmo Vamos secar a água Só para essa água Com o germe Não pingar Ali embaixo Estão construindo Isso é bom É muita tarefa Para eles Eles estão Completamente Atarefados Vamos 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 Anda Vamos dar uma esperada Para eles construírem Toda essa parte Aqui do banheiro Bom E É isso aí Parece que Estão finalizando Vamos colocar aqui Mais um bloquinho De arenito Temos Dióxido de carbono Oxigênio poluído Tem bastante oxigênio poluído Aqui Não sei de onde está vindo Mas eu vou já me adiantar Que ele vai sair por aqui Então vamos colocar Aqui e aqui Os dois Oxigenadores Desoxigenadores De alga Estão Estão funcionando Muito bem Obrigado Tudo ok Já finalizaram Ali a parte Do filtro Já estão usando E já vai Colar a primeira Descarga Já aqui É A água Está indo e voltando Aqui Porque eu tenho que Deletar aqui Mas eu só vou Deletar aqui Depois que Encher os canos Ali Está entupido O cano Porque está Indo e voltando A água Isso aí já era Previsível Quando eu deletar Aqui Aí vai Voltar ao normal Só queria que eles Construíssem Esse banheiro Aqui antes Esse chuveiro Construiu Construiu Construi aí Por favor Não quero Construir aqui Ainda Senão a água Vai começar A passar Direto Construiu Foi Aí Boa Encheu os canos E agora Eu posso Deletar aqui Boa Pronto Espero que Por enquanto Aguente Aí Vamos deixar assim Por enquanto Porque eu quero Descer Essa água Aqui Colocou Aqui Já Aí Beleza Aquele oxigênio Poluído Que subiu Para cá Já já Ele começa Deixa eu Pôr aqui Esse bloquinho Aqui Para esse oxigênio Sair Para cá Caiu água Limpa Aqui Vamos aproveitar Para Pegar ela Antes que misture Com alguma outra Coisa Já estão Metendo bronca Aqui E agora Podemos Pôr água Poluída Aqui Na garrafa Para parar De soltar O oxigênio Poluído Na base Sufocando Você consegue Sair Daí O que você está Sufocando Isso Vai lá Respirar Olha o sistema Imune O que aconteceu E é o bem Do marco Vamos ver Quanto é Que ele está Está com Menos 50% Se marcar É Menos 30% Está com 200 e Não sei quantos mil Germ Tá Beleza É Pesquisa Chegou mais um duplicante Eu nem tinha Completou Aqui Vamos ver Se já dá para liberar Alguns dos equipamentos Novos Estão todos aqui Os equipamentos Novos Eu preciso liberar Mais alguma coisa Importante Não As coisas importantes Eu já liberei Tudo Então vamos Liberar Os itens Novos E chegou Mais um duplicante Fato lento E aspirador De ar Beleza Sangue ruim Bexiga pequena Hemofobia E nada Que me interesse Nada Que me interesse Eu deixei uma reserva de lama frita Tem 16 mil Lama frita E 10 mil De cogumelo frito Pelo visto Já estabilizei a comida Já da base Aparentemente Já está estabilizada A comida Exatamente o que eu queria Estar acontecendo aqui Essa água daqui Vai Escoar para cá Tudo certo Infelizmente Aqui A bomba Estava no caminho Queria que eles Saíssem pulando Para lá E abrissem Para cá Mas não vai rolar Se eu construir A escada De arenito Aqui Eles conseguem Sim Aqui Eu não dei prioridade Alta Aqui eu deixei Assim mesmo Só quando Tiver um tempinho Eles vão lá E fazem Regularizou a temperatura Já melhorou Já Aqui já melhorou Bastante Aqui está tudo ok Tem vácuo Aqui Bastante Cobre ainda Vamos conseguir Economizar o cobre E Não descobriu O que tem aqui Queria muito Saber o que tem E as profissões Olha o João O João O João é o Agricultor É Olha aqui Só para ver Como é que ele se sai E o Yuri Agora Dominou a arte De ser chefe Vamos colocar ele Vamos ver se eles vão Suportar Essa pressão Agora que tem banheiros O Jonas Está quase Quero ver se eles vão Suportar a pressão Como é que está Aqui O sistema imune Do Paulo Vamos ver se melhorou Menos 25 Está melhorando Está melhorando O que você está Indo aí Você não aguenta O que é Não consigo ver Ele vai embora Sem mostrar Filha da mãe Está pegando As águas poluídas Da base Um monte de Mucura espalhada É bom que elas vão Comendo Terra aí Pode virar Mucura anciã Fiverinho Para todo mundo Eu preciso aumentar Mais o tempo Verdade Agora eu preciso De Dois para banho E o intervalo Três agora É Vou melhorar Essa situação aí Agora eu estou Colocando eles Em profissões melhores Aumentar esse bônus Aí de De moral E o sistema imune 57% Aparentemente Está ok Vai Você está aí Agora Filha da mãe Tem oxigênio Aqui Porque você não Continua Aí o Jonas Agora O Jonas pegou Aprendiz de arquiteto Pegou Arquiteto Foi para Aprendiz de mineiro Pegou Aprendiz de mineiro E agora Chegou em mineiro E o Paulo E o Paulo ainda Não pegou E o Paulo Não saiu ainda Do mineiro Tomou um baile Aí pô Aí é assim que se faz Aí ó Quem é? O Daniel Mete o dedo Na viola Realizar Do escaneamento Vai Ah era para pôr nove Quem vai ser O meu super duplicante Não sei O Paulo Ele está meio Vai ter que ser o Paulo Apesar que Ele está tomando um baile Do Jonas Eu acho que Eu vou ter que pôr O Jonas Mesmo O Jonas Alcançou ele Construção Dez Escavação Seis Escavação Dez O Paulo Tem muito mais Escavação Não tem jeito Tem que ser o Paulo Só preciso Decibir O escaneamento Aqui E Como é que está O sistema imune Tecla V Está para Observar rapidamente Aqui Quem tem menos É o Paulo Que está com 55% E Agora ele já está Se recuperando Já está perdendo 5% Por ciclo Só Tranquilão Vai se recuperar Sozinho Não vai precisar De Vamos ver como é que ficou Aqui a parte da água Já posso Acho que liberar Já o excesso É Já posso liberar O excesso Banho Banho Deu certo Banho Deu certo 20 quilos De água Só saíram Do banho Porque Tomaram banho Por causa disso Quem vai realizar O escaneamento Ô louco Gostaram Corrida Aqui Boa Me ajuda aí Não dá para ver Ah Camila Tinha que ser você Deixa eu ver É vai ser o Paulo Não tem jeito Não Vai lá Paulão Ficar de olho Aqui Porque senão ele morre Sufocado Ótimo Ganhou mais 20% De saúde Por ciclo Agora ele pode Sair detonando Tudo Ó Vamos ver os sinais Vitais dele Era menos 5% Agora é menos 2% Ele ainda não ganhou Ele ainda não ganhou Ele não ganhou O bônus não Atributo de imunidade Está 0% Ih rapaz Vamos dar um tempo Para ver Mas ele não ganhou não Paulão Vamos ver aqui Perfil Não Atributos Regenerativo Saúde Mas Ah tá É saúde Desculpa 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 Falei besteira É É os pontos de vida dele Não é imunidade Não Ele pode Perder pontos De vida E mais Que ele se recupera Mais 20% Por ciclo Tá dando certo Já começaram A A liberar a água Aqui Não vai se a bomba Sair fora da água Né Banheiros prontos É Já tá filtrando a água A moral deles Já Tá ok Ó Ninguém mais Com exclamação Camila Lopes Já vai ser a fazendeira Já já A gente já Vai poder começar A criar Os Drekos É E Pro próximo episódio Deixa eu ver Pro próximo episódio É a estação de energia Mas eu preciso movimentar Essa água Aqui Eu quero fazer a estação De energia Mais ou menos Aqui Ó Mais ou menos Aqui Nessa área Aqui Assim Porque ela vai ser grande Então ela vai ocupar Bastante espaço Porque eu vou precisar Separar o oxigênio E o hidrogênio Colocar os Sensores Existe Vai Ela vai ocupar Muspação Mas a princípio Alguém Ficou sem tomar banho Não É pouco tempo De banho É isso É isso Que eu entendi É pouco tempo De banho Não tá dando tempo Banho Mais um Intervalo Mais um Vamos ver se agora dá Conversando Todo mundo alegre E É isso aí Opa Ah Que beleza Nossa 460 gramas Essa fumarola Vem nervosa Só o tempo dela Que é meio baixo 189 segundos Mas eu preciso Começar A armazenar Esse gás natural Então Eu já peguei O vacilador aqui E eu vou ter que Passar por aqui Mas muitas vezes Seria interessante Pegar essas plantas Do frio Eu preciso Liberar Essa fumarola Começar a armazenar Esse gás natural Caramba Agora eu tô Me enrolei Tá Mas vai ficar Para o próximo episódio Por enquanto Já começaram a fazer Tarefas secundárias Isso é bom Beleza Todo mundo Quantidade de comida Tá vendo Já subiu Para 25 mil Calorias de De cogumelo frito Então já tá Estabilizado Tá ok Já a nossa comida Conseguimos estabilizar Nesse episódio Tranquilamente Não plantamos Rangarvores Fritamos um pouco De lama Mas beleza Tranquilo E é isso aí O restante O restante agora Então O próximo episódio A gente já tem A tarefa Já De construir Mais ou menos Por aqui A nossa estação De energia E liberar Esse gás Essa fumarola De gás natural Talvez a gente já Coloque três fontes De energia Já na estação Que Isso já vai O que que isso pode Nos ajudar Pode economizar Hidrogênio E economizar carvão Quanto mais fontes De energia Você colocar Na estação De energia Mais você vai Economizar Em um recurso Específico Se eu Colocar uma estação Só de carvão Eu vou gastar Bastante carvão Se eu Misturar ela Com hidrogênio Eu vou gastar Menos carvão E menos E vou igualar Com hidrogênio Se eu colocar Gás natural Ainda por cima Aí eu vou Entendeu Vou economizando E aí Os 460 gramas Por segundo Pode ser que dê Para sustentar As usinas De De gás natural Só por causa Da quantidade De geradores Que eu vou ter Dentro da base Tranquilo? Então Beleza Já temos Objetivo Para o próximo episódio Chegou mais um Duplicante Vamos ver quem é Só para Vocês não ficarem Curiosos Não serve Não serve Eita 8 de culinária Mas eu já tenho 1 com 8 de culinária Aí é sacanagem Né? Bom É isso aí Rejeitar Então Temos objetivo Para o próximo episódio Espero que você Tenha curtido Se curtiram Não esquece Do like E Valeu Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo